O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 21 de agosto. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Durante a sessão plenária desta semana, os deputados discutiram a inclusão do teste da Covid-19 na relação dos exames feitos por doadores de sangue. Os parlamentares debateram ainda sobre a atuação dos carros-pipa no interior do Piauí e a retomada de atendimentos em clínicas e hospitais do Estado. Na sessão plenária da quarta-feira, foi aprovado o projeto de lei de autoria da deputada Flora Isabel do PT, que dispõe sobre a realização de testes de Covid-19 para doadores de sangue, com o intuito de incentivar a doação. Eu estou propondo que o governo, ao analisar essas amostras de sangue, onde ele faz testes de HIV, faz testes de hepatite, testes de sífilis, que ele inclua o teste do Covid. Ao incluir o teste do Covid, você está incentivando muitas pessoas que não têm acesso ao teste do Covid gratuitamente, ou que teriam que pagar por ele a doar sangue, porque ao doar sangue ele está tendo o teste e tendo a possibilidade de saber ou não se contrair o coronavírus aqui no Estado do Piauí. A parlamentar também apresentou requerimento solicitando ao governo do Estado a criação de um órgão para fiscalizar a atuação dos carros-pipa no Piauí. Infelizmente, nós ainda temos carros-pipas funcionando no Piauí, principalmente na seca. Eu posso te dizer que essa solicitação veio da região de São Raimundo Nonado, onde só na região de São Raimundo Nonado tem seca, tem em torno de 500 carros-pipas prestando serviço. E que, com esse setor fiscalizando, nós vamos saber qual a quantidade real que existe de água dentro dos carros-pipa, principalmente a qualidade dessa água. O deputado Franzé Silva, do PT, solicitou à Procuradoria-Geral do município que apure as responsabilidades pelo incêndio ocorrido no shopping da cidade. É um assunto que interessa a toda a comunidade terezinense. Nós nos deparamos e ficamos surpreendidos com a informação de que o shopping foi inaugurado sem estar devidamente, com todos os requisitos de segurança aprovados pelo Corpo de Bombeiro. Então, desde a sua inauguração, o Corpo de Bombeiro colocou ali uma série de itens de segurança que precisariam ser cumpridos pela Prefeitura. E a Prefeitura, de uma forma irresponsável, liberou o funcionamento. E isso nos preocupa. Será que isso também está sendo feito na liberação de outros prédios, tanto público quanto privado? Coloca em risco a população, coloca em risco os empresários que investem. E o deputado João de Deus, do PT, solicitou a realização de audiência pública para discutir sobre o retorno dos atendimentos eletivos em clínicas e hospitais do Estado. Nós estamos propondo essa audiência pública, convidando todas as autoridades da saúde pública, estadual, municipal, o Conselho Regional de Medicina, o Ministério Público, assim como os dirigentes dos principais hospitais de Teresina, para a gente discutir esse tema. Eu tenho sido procurado por muita gente para tentar ver como é que a gente pode ajudar a fazer com que eles possam ingressar no sistema e não ter tido sucesso. Muita dificuldade, pessoas com situação de câncer, correndo um risco assim tremendo, câncer violento, é questão de poucos meses, você pode ser liquidado. E essas pessoas ficam no desespero sem saber o que fazer. Então essa audiência pública nós queremos fazer, como eu disse, com esse objetivo, da gente expor os problemas e ouvir as autoridades de saúde. Muito obrigado. Rádio Assembleia Até o próximo Assembleia em Foco O Legislativo do Biauí Em sintonia com você